Agora eu quero te mostrar uma coisa muito, muito, muito linda que eu comprei, amor. Ai meu Deus do céu, tem até mim. Sede, se você adivinhar, é uma coisa que você gosta, é uma coisa que eu preciso muito. Que eu gosto? Você gosta e eu preciso muito. Cueca, tô usando suas cuecas. Não, mais uma chance. Você tá usando minhas cuecas? Eu tô. Pode acertar com a minha cueca de novo? Hoje não, mas onde eu tava? Fecha o olho. Fecha o olho. Vem. Olha. Ah, meia. Meia, olha a meia que eu comprei. Guilherme, não é lindo que você comprou uma meia dessa coisa? Olha aí, grandona ainda. Você achou bonita? Ai, Guilherme, não é lindo. Você achou bonita ou não? Achei, é linda. Ah, ó. Abre aí. Eu achei que você tinha comprado. Vou pedir uma opinião. Camila, você gostou da minha meia, Camila? Fala a verdade sem dar risada. Ninguém vai ver ele chegando nos lugares, né, Camila? É. Gostou ou não, Camila? Gostei. Olha aí, amor. Que linda. Ai, amor, você parece criança, sabia? Não, mas é linda. Deve ser quentinha.